Oi, friends! Hoje eu vim com mais uma Segunda Mais Leve. Eu vim falar um pouco das diferenças entre morar em cidade pequena e morar em cidade grande, porque eu tive um impacto muito grande quando eu me mudei para cá. No caso, eu moro em Curitiba agora e eu morava em Araranguá. Araranguá, com seus 60 mil habitantes, uma pequena cidade em que nada acontece e todos vão aos mesmos lugares e todo mundo se conhece, para uma cidade com 1,6 milhões de pessoas, em que ela está sempre muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, tu não faz ideia das coisas que estão acontecendo, porque tu não consegue conhecer nem 1% dessa cidade, e aí você fica, tipo, travado. Enfim, eu anotei algumas diferenças aqui, porque eu sei que tem muita gente que sabe que ainda vai se mudar, porque algumas pessoas que me acompanham, me acompanham mais. Algumas pessoas que assistem o canal, elas estão, tipo, terceirão ou para vestibular e sabem que tem chance de passarem para um vestibular em uma cidade grande e vão enfrentar isso. Então, eu vim contar um pouco das coisas que mudaram. Eu acho que a primeira coisa que me pegou foi a comunicação, porque além de diferentes sotaques e alguns termos diferentes em que eu demorei para aprender, meio que um dicionário paranéense, mas eu acho que o que mais me pegou foi que as pessoas aqui não conversam muito. E catarinense é um bicho que chega conversando, né? Eu acho que quem mora em São Catarina sabe disso, ainda mais nas cidades pequenas. Então, assim, Araranguá, tu encontra uma pessoa na rua que tu, ah, lembro que uma vez essa pessoa, tu já fala, oi, tudo bem? Como é que tá, mãe? Tipo isso. E você chega, conversa, faz amizade, tem uma turma nova? Meu, sério. Pode ver, turma de escola, de cidade pequena, todo mundo se conhece muito, sabe quem é o pai, sabe quem é o irmão, sabe tudo. Aqui, as pessoas, tipo, não se falam. É tipo, bom dia. Comunicação em Curitiba não existe. Eu acho que o que mais me espantou foi na hora que eu cheguei no cursinho, porque eu sou muito comunicativa. Muito, muito comunicativa. E eu conheço uma pessoa, já cheguei conversando, já, ai, meu Deus, me fala da tua vida. E aqui, isso não é muito certo. Eu acho que as primeiras pessoas que eu conversei ficaram um pouco assustadas, porque eu já chegava, tipo, em uma amizade, tipo, oi, tudo bem? Prazer, as pessoas adoram. E as pessoas, tipo, ai, doida. É tipo isso. E aí, eu lembro até que teve uma vez que eu comecei a conversar com uma pessoa do meu lado, assim, aqui de Curitiba. e aí, no cursinho, e uma menina virou pra mim e falou assim, ó, tu não é daqui, né? Daí eu, assim, não, por quê? Ela falou, não, é que as pessoas aqui não conversam muito, principalmente com pessoas que não conhecem. Eu falei, ah, querida, deixa eu conversar em paz, não enche o meu saco. Mas é sempre assim, tipo, muita gente, a maioria das pessoas é muito fria e elas não se comunicam. Então, eu acho que é a questão de ser fechado. A cidade grande faz as pessoas serem mais fechadas. O que, por um lado, é bom, porque ninguém tá nem aí pra ti. Esse é o lado bom e o lado ruim da cidade grande. Ninguém tá nem aí pra ti. Então, se tu se quebrar no meio da rua, ninguém vai te ajudar. Mas, se tu quiser sair de casa de pijama, que nem eu já vi, gente, aqui em Curitiba, tipo, na rua, assim, de pantufa, ninguém tá nem aí pra ti. Então, ninguém julga o que tu faz, ninguém se importa com o que tu faz. E não tem fofoca. Eu acho que isso foi uma coisa que pegou. Não tem ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti. Porque a cidade fica muito assim, né? Tipo, Guria, tu viu que a fulaninha de tal tava com o fulano no recreio, daí... É muito assim. As pessoas falam muito da vida dos outros. Tipo, Nossa, mas tu sabia? Tu viu que a fulana pintou o cabelo? Nossa, eu achei muito estranho. É sempre assim, cara. Tu pode ver, Cidade Pequena, tu conhece. Além de tu saber quem é todo mundo e quem são os amigos e quais são as inimizades, porque tu sabe todos os tretas. Dá um treta. A cidade inteira sabe. Tá todo mundo falando daquilo. Twitter só fala daquilo. Tu também sabe, tipo, quem tá ficando com quem e quem que não gosta de quem. E daí, tipo, isso acontece na Cidade Pequena e aqui tu não vê, cara. Porque ninguém tá nem aí. É tipo, Foda-se, eu tenho minha vida pra viver. E ao mesmo tempo que isso é muito bom, isso também é meio bosta, porque às vezes tu sente saudade de ter uma coisinha pra falar, pra ficar de... Pelo menos eu, porque eu sou uma pessoa muito faladeira, né? E isso até já me trouxe muitos problemas, porque eu falo demais, falo do que não devia. Mas, às vezes eu sinto falta de... Mas na maior parte do tempo não, porque, por exemplo, eu cheguei aqui em Curitiba e já pintei meu cabelo de rosa. Coisa que eu nunca fiz. E eu não gosto, porque eu falo, Nossa, vai tu ver que a filha do Robson pintou o cabelo de rosa? E eu acho que isso é uma coisa que muda muito, sabe? Por exemplo, em Araranguá tem a filha da tia, da prima, da avó, da vizinha, e aqui é tipo, é uma pessoa aleatória que eu vi na rua. Não dou muita bola. Então eu acho que isso é uma diferença que pega bastante e acaba refletindo em várias outras coisas. Não, outra coisa que pega é a questão de festa. Porque Araranguá, quando tem uma festa, tá todo mundo nessa festa. É tipo, reúne a cidade, a juventude da cidade toda num lugar só. E aqui não. Tipo, tu vê, se tu vê 10 stories, é um em cada festa. Tu nunca sabe todas as festas, todas as coisas que estão rolando aqui. Diferente de Araranguá. Araranguá teve o show do Alok, tu passava assim, Alok, 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 Alok. Tava todo mundo lá. Tu andava assim, tu via todas as pessoas que tu já viu na cidade e estavam lá. E aqui isso não acontece, porque daí como é que vai caber um milhão de pessoas dentro de um salão. Então não rola isso. Não, outra coisa. Tu conhece muito bem a cidade quando a cidade é pequena. Tipo, Araranguá, tu pode me largar em qualquer lugar, no meio do mato que eu sei onde eu tô, quem mora ali perto e como que eu faço pra chegar na minha casa. Porque tu conhece tudo. Todas as ruas, as lojas, tudo o que tá acontecendo, todos os pontos e... sabe muita coisa da cidade. E aqui, meu, sério, já tô aqui há seis meses e eu não tô nem perto de conhecer tudo. Se tu me largar numa rua aleatória aqui é capaz de eu nunca mais voltar pra casa. Porque você não entende o trânsito, o trânsito, tipo, tá sempre trancado e aí essa rua vai e essa rua não pode vir e aí tu fica tipo, ai meu Deus, ainda bem que eu uso Uber, porque se eu fosse dirigir aqui eu ia surtar, tipo, tem um milhão de ruas que se atravessam e daí tu pode virar pra cá, mas tu não pode virar pra cá. E aí eu fico tipo, meu Deus, todas as pessoas que eu já vi de, tipo, de outras cidades que vieram dirigir aqui ficaram, tipo, apavoradas, porque é muito complexo as ruas aqui. Então, tu nunca conhece tudo. Tipo, tu já pode saber a região onde tu mora e tal, mas te largar lá no canto do Ecovilla e tu não vai saber voltar. Ui, que calor. Meu, mas uma coisa que estressa aqui é que as pessoas são muito irritadas. Eu não sei se cidade grande gera isso, trânsito e tudo mais, mas, sério, o que tu mais vê é gente enfiando o dedo na buzina do carro, velho. Que que vai adiantar? Eu já vi gente descendo do carro pra ir brigar com o outro. Eu fico assim, velho, vocês não tem mais nada pra fazer na vida de vocês. Sério, um saco, cara, tu tá andando daqui a pouco, e aí eles começam tipo, ah, seu filho, ah, eu fico assim, gente, só um, calma, slow down. e, meu, muito assim, tipo, Deus me livre se tu esbarra em alguém. É tipo, meu, sem noção, né? Eu fico tipo, cara, relaxa. Não, ainda mais eu, porque eu tenho uma mania, que eu sei que eu não devia fazer isso, que tem gente que não gosta, mas eu não tô nem aí, que é, eu vejo um cachorro, eu vou brincar com o cachorro. Se eu chego no cachorro, eu vejo que ele não vai me morder, pronto, eu sou amiga do cachorro. E daí teve uma vez, tinha uma, tinha duas moças passeando com uma golden, e eu falei tipo, ai meu Deus, que cachorro linda, era uma cachorra gigante, assim, bem peluda, e eu fiquei tipo, ai que bonitinho. Aí eu comecei a brincar com ela, quando eu olhei pra cima, as donas estavam assim, ó, oi, tudo bem. Daí, eu só tipo, me afastei um pouco do cachorro, elas viraram assim, e saíram andando. Tipo, don't touch my dog. Meu, muito isso. Tipo, as pessoas que são mais simpáticas, são as senhoras, e, tipo, essas mulheres mais de idade. Quando eu chego pra conversar, com essas pessoas, por exemplo, quando elas estão com seus doguinhos, elas sempre são muito simpáticas, tipo, ui, tudo bem, pode brincar, eu venho ansinho. Só que as outras são tipo, não, mas assim, eu não entendo o que acontece, que as pessoas se irritam tanto. Esses dias, eu tava no cursinho, aí, eu tenho uma coisa, que eu não consigo fazer uma coisa só por vez. É meio diferente do que muita gente diz, que eu não consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu não consigo fazer só uma coisa ao mesmo tempo. E na aula de matemática, eu tava prestando atenção no que ele tava falando, só que eu não consigo só prestar atenção, até porque eu começo a me distrair. Então eu comecei a arriscar a minha pochila. Daí eu fiquei, tipo, fazendo uns tracinhos na minha pochila, enquanto eu prestava atenção no que ele falava. Só que a minha... O meu grafite, ele é bem grosso, aí ele faz um barulhinho, tipo, sabe que ele... Enfim, mas bem baixinho, tipo, só ali, ó. Daqui a pouco, a menina que tava sentada na minha frente, só faz assim, ó. Mas aí eu fico, oxi, mas eu sou uma lapiseira, amor. Meu Deus do céu. Gente, eu achava que eu era irritada, até eu vir pra cá. Vê, gente, que se irrita com o barulho da lapiseira do outro. Ah, por favor, né? Não dá, não. Ah, e uma última diferença que eu queria falar, é que eu até conversei sobre isso com meu pai. Quando tu pega uma amostra de pessoas maior, tem mais chance de tu pegar uma pessoa, uma pessoa muito diferente toda, e muito esquisita. Esses dias eu tava no shopping com meu pai, que a propósito é um negócio muito doido, que tem 10 shopping todos, são lotados, araranguá, aquele shopping tá ficando cada vez mais morto, tu vai, tem 4 gatos pingados comendo o X. Não, nem tem X, eu acho. Enfim, whatever. Mas, enfim, é que são poucos shoppings, e eles estão sempre lotados, lotados mesmo, parece que é Natal, assim. E, enfim, a gente tava no shopping, e a gente viu um cara começando a almoçar. Aí ele serviu o prato dele, e ele não deixou nada encostar. Tipo, o arroz, o feijão, a carne, a salada, o milho, tipo, tudo separadinho. Aí, eu e o pai olhamos, ele começou a olhar grão por grão. Ele pegou o garfo dele, ele ficou olhando um por um, tipo, pra ver se não tinha nada de errado com a comida dele. Aí ele comeu um por um, tipo, comeu o arroz, comeu o feijão, comeu o frango. Aí a gente ficou, gente, o quê? Outra coisa, outro dia a gente viu uma mulher pegando um sanduíche, ela abriu o sanduíche antes de comer, vasculhou ele inteiro com a mão, pra olhar se tava tudo certo, fechou o sanduíche e comeu. A gente, assim, moça, eu acho que não tem nada aí dentro. Muito preocupados, que isso? Enfim, acontecem umas coisas assim, eu já vi gente de pijama na rua, uma vez eu vi uma menina de pijama na rua, eu já vi um cara que ele usava um monte de corrente, eu fiquei um pouco assustada, não vou dizer que não fiquei, ele usava corrente, ele tinha uma corrente pendurada aqui no pescoço, aí umas correntes assim no bolso, cheias das correntes, eu falei, ai, se essa corrente, essa corrente aí, que medo, se ele amarra uma pessoa com essa corrente, mas enfim, tem umas pessoas bem esquisitas, e eu acho que justamente tem essas pessoas esquisitas, porque ninguém fala, as pessoas tão tipo... Mas enfim, sério, é uma loucura, só quem muda de cidade assim, que vê a quantidade de diferenças que tem, porque é uma agitação que só, tu nunca, tu nunca vai sentir a mesma, se sentir do mesmo jeito, porque ao mesmo tempo que tem seus pontos negativos, seus pontos positivos e negativos, é muito diferente, não dá de negar que é muito diferente, então assim, você acaba fazendo amizade, óbvio, eu fiz amizade com muita gente, principalmente de Londrina, porque o cursinho tem muitas pessoas de várias regiões, então eu fiz amizade com um pessoal de Foz do Igaçu, de Igaçu, e um pessoal de Londrina também, então tu se enturma, e tu consegue fazer amizade, mas as pessoas são muito fechadas, então tipo, tu tem que ir chegando aos poucos, eu também fiz amizade com algumas pessoas de Curitiba mesmo, e me dei muito bem, gosto muito delas, só que sempre foi chegando aos poucos, não é que nem em Santa Catarina, que tu chega tipo, olha aí, vamos pegar uma praia? Bem estereotipado, mas enfim, é bem diferente, e eu acho engraçado que os próprios curitibanos se isolam disso, tipo, no cursinho já teve vezes que eles falaram, tipo, não tem coisa mais estranha do que tu ver dois curitibanos começando conversa, se enturmando, porque meio que não é assim, meu colégio acho que tem, tipo, colégio, meu curso tem, acho que umas mil pessoas, assim, e tem vários grupinhos de tipo, três, quatro pessoas, assim, mas o resto não se enturma muito, as pessoas não fazem muita questão, eu acho que isso até é mais pela questão de eu estar no cursinho, e as pessoas estarem tipo, eu preciso estudar, eu preciso estudar, eu preciso estudar, e acabarem não se libertando pra ir fazer mais coisas, só que não sei, é estranho do mesmo jeito, enfim, mas se você tem vontade de morar em cidade grande, eu aconselho, porque eu amo, eu sinceramente não me imagino mais em cidades pequenas, porque eu adoro essa agitação, esse jeito que as pessoas, tem sempre pessoas diferentes ao teu redor, tu tá sempre conhecendo gente nova, e vendo coisas diferentes, então tipo, a tua visão de mundo, digamos assim, amplia bastante, tu conhece gente muito diferente, e aqui tem muito lugar pra ir, então tipo, tu tá morrendo de vontade de tomar um cappuccino de blueberry, tu vai achar, tu acha tudo, não acontece de tipo, ah, vou ter que recomendar pela internet, porque aqui na minha cidade não tem, 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 as coisas mais bizarras, pode acreditar que vai ter, em algum lugar aqui tem, então eu gosto muito, e eu incentivo bastante quem tem vontade de estudar fora, porque eu acho que vale muito a pena, enfim, espero que tenham gostado desse vídeo, um beijo, deixem seu like, se inscrevam, e me sigam no Instagram, que eu vou botar aqui, e essas coisas que eu sempre digo, tipo, sério, é bem importante deixar o like, então, deixem o like, um beijo e tchau!